3, 2... De Hand Rover, evoke, na pista eu arraso De Hand Rover, evoke, na pista eu arraso Fala galera da Rádio Botafogo, Eduardo Pinto, seu repórter de pista Hoje a gente tá com uma pessoa importante, inteligente E da primeira camada do batalhão lá do Botafogo A nossa polícia de lá, linha de frente, do Conselho Deliberativo Edson Júnior, que vai explicar pra gente O que é o Conselho Deliberativo e como é que ele funciona Edson, boa noite Boa noite Eduardo, boa noite aos ouvintes da Rádio Botafogo Olha, o Conselho Deliberativo, na verdade Se você olhar estatuariamente falando, é o poder maior do clube Claro, depois da Assembleia Geral de Sócios Ele é composto pelos eleitos, pelas chapas Que participaram de uma eleição, como foi recentemente No caso atual, o Conselho Deliberativo Ele tem os conselheiros da Chapa Ouro, que são vitoriosos Os conselheiros da Chapa Azul, que foi a segunda colocada Além deles, chamado Corpo Transitório Você tem o Corpo Permanente, que são os sócios Grande Beneméritos e Beneméritos Que são conselheiros vitalícios Isso aí totaliza aproximadamente 200 conselheiros E dentro das suas atribuições ele tem Algumas coisas importantes, como aprovação de orçamento Aprovação de contas ou não Títulos honoríficos a serem concedidos Como as emerências aos campeões mundiais Como ocorreu na última reunião ordinária Agora de dezembro Enfim, é um órgão importantíssimo E que, estatutariamente falando É considerado o poder maior do Badafogo Antes de fazer outra pergunta Eu queria te fazer uma pergunta polêmica Se o Conselho Deliberativo aprova ou não contas O que aconteceu na última gestão do ex-mandatário? Pois é, o que acontece é o seguinte Na verdade, eu participei Na época eu era um dos 14 conselheiros da oposição E houve vários votos contrários na época Eu fui membro do Conselho Fiscal E eu sempre, nos pareceres, eu era contrário às aprovações Eu acho que o que ocorreu, na verdade, é que Os conselheiros talvez não tenham percebido na época O grau de gravidade que a coisa estava sendo levada Talvez tenham achado que os alertas que eram feitos Eram uma questão mais política do que técnica E na verdade não eram Eu acho que quando se percebeu o problema Já era um pouco tarde Já se faltavam meses para a eleição Tanto que foi criada até uma comissão Entre os presidenciáveis para acompanhar Já as contas do clube Numa espécie de transição Mas ali já era uma situação que Já era um pouco tarde No sentido da depreciação das contas do Botafogo Eu acho que esse foi o grande problema Talvez o conselho da época não tenha percebido A gravidade real da situação do Botafogo Outra coisa O presidente Carlos Eduardo Que foi eleito o melhor presidente de 2015 Dos clubes de futebol brasileiro Ele fez uma promessa de campanha Que só se torcedor iria votar Como é que isso vai ser feito? Que comissões são criadas? E se isso realmente vai existir? É Qualquer tipo de alteração nesse sentido Ela demanda uma reforma estatutária Por exemplo A gente teve uma aprovação Inclusive em Assembleia Geral de Sócios Recentemente De uma mudança no estatuto Mas referente à questão legal do Profute Para que o Botafogo pudesse entrar no Profute Está sendo feito um trabalho já Não está ainda no âmbito do Conselho Deliberativo É um trabalho que está sendo efetuado Por sócios e conselheiros Dos grupos políticos que apoiam O Conselho Diretor Apoiam o presidente Carlos Eduardo No sentido de se preparar Num trabalho assim encaminhado Ao Conselho Diretor Que é uma proposta De um novo estatuto do Botafogo Esse trabalho eu estou coordenando Na verdade É um trabalho que ele é Extra Conselho Deliberativo no momento A ideia é que até o final de fevereiro Isso seja encaminhado ao Conselho Diretor E aí o Conselho Diretor Vai em cima dessa proposta Fazer as suas observações Fazer as suas alterações Se for o caso E aí vai ser feito o encaminhamento Oficial ao Conselho Deliberativo Que terá que criar Uma comissão de reforma dos estatutos E aí seguindo os trâmites legais Nós poderemos até o final da gestão Acreditou Quem sabe até o final do ano que vem Numa situação assim Digamos assim De otimização Temos um novo estatuto Para o Botafogo Uma das promessas Que você estava falando Do sócio torcedor Ela dentro do trabalho Que nós estamos encaminhando Ao Conselho Diretor Ela está prevista Que é o sócio torcedor Com direito a voto Eduardo Pinto Seu repórter de pista Rádio Botafogo .com.br Rádio Oficial Torcida Gloriosa Valeu Edson De Hand Hover E vou que na pista eu arraso De Hand Hover E vou que na pista eu arraso